Sol na guitarra Era pesado Subiu o volume e o vizinho gritou Aumenta disso aí, é rock'n'roll Aumenta disso aí, é rock'n'roll Rock'n'roll, 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 rock'n'roll Era como um trem sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O guarda noturno, as meninas da esquina Todo mundo que escutou Gritaram mais alto, ninguém segurou Aumenta disso aí, é rock'n'roll Aumenta disso aí, é rock'n'roll Rock'n'roll, 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 rock'n'roll Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Estava deitado, dormindo acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Subiu o volume e o vizinho gritou Aumenta disso aí, é rock'n'roll Era como um trem sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O guarda noturno, as meninas da esquina Todo mundo que escutou Dimentaram mais alto, ninguém segurou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll 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 Jovem Pan Jovem Pan